Porto Alegre tem um corpo de professores e funcionários muito bom. Deveria ser a melhor capital em educação e vai ser se receber os estímulos corretos. E educação de qualidade significa ter um currículo bom, ter clareza do que ensinar para cada criança, ter materiais de apoio para o professor atuar e acompanhar o que cada criança aprende desde a primeira infância até o último ano do ensino médio. Nas prefeituras, começando com as creches, garantindo o ensino fundamental de qualidade. A Manuela, estudei com ela, inclusive, em um curso em Harvard. É uma pessoa que vem se preparando para ter esse governo e esse olhar para a educação.